Viva! Aproveitando esta onda de análises, vou fazer mais uma análise, neste caso a um MESH-TEC DM100 que me puxou há dias. Pronto, deixe-me ver se consigo ver. MESH-TEC, pronto, como foi dito, está aqui a marca e aqui o modelo DM100. Este tem uma particularidade de ser um multímetro de 10 mil contagens, totalmente manual a escala, aliás, peço desculpa, totalmente manual não. Então, na parte de capacidade, é automática. Pronto, e vamos então ver o conteúdo da caixa. Ele, além disto tudo, ainda trazia uma bolsa de proteção. Traz aqui, penso eu, que seja o certificado de garantia ou de conformidade ou de qualquer coisa. Por isso, esta parede deve ter sido feita em 2021, neste caso em janeiro de 2021. Se é que é assim que se quer se pôr-se de ler, a menos que eles escrevam a data de outra maneira. Mas, pronto, ou é de agosto ou é de janeiro de 2021. O manual, que é sempre interessante, especialmente em chinês, mas o meu chinês está um pouco enforrujado. De qualquer maneira, já me mandaram o manual em inglês. Traz também estas garras, para ligar nas ponteiras. Traz um conjunto de ponteiras. Vou passar aqui a ver como é que elas são. Pronto, estas, ao contrário daqueles aparelhos canalesiados, não me parecem ser de silicone, parecem-me ser em PVC, são mais rígidas. Pronto, daqui são protegidos os alvéolos. Pronto, aqui, aquilo que eu normalmente gosto de mostrar, a categoria de isolamento da ponteira. Vamos ver se eu consigo focar isto da melhor maneira. Ora, aqui está. Vamos lá ver se isto fica focado. Se conseguem ver o que é que está aqui. Mas não é fácil. Pronto, isto, o que eu tenho aqui, é que isto faz categoria 2 a 1000 volts. E se tiver esta proteção alta, assim conseguem ver, penso eu, já faz categoria 4 a 600 volts. Pronto. E o aparelho em si propriamente dito. Pronto, como se pode ver, o aparelho até tem um formato engraçado. Não é propriamente uma coisa pequena. Posso pôr aqui ao lado a mão para comparar, mas não é propriamente uma coisa muito pequena. Também não é extremamente grande. A escala é toda manual. E o pormenor do display, que é um display invertido. Ou seja, aqui dá-nos a temperatura ambiente. E se eu carregar aqui, tem a umidade. O que é uma função interessante. Aqui é a parte da resistência. Aqui desligado. Aqui é para ver o live. No caso de querer usar uma ponta para determinar qual é que é a fase. Pronto, aqui tem a parte de medição de tensão alternada, tensão contínua, corrente alternada, corrente contínua. Medição de baterias de 1,5 volt e de 9 volts. E tem uma particularidade interessante, que é uma saída de 3 volts. Ou então 2 kHz ou 2,7 kHz para testar besores. Pronto, a nível de resistências tem aqui 100 MB. Escala máxima. Eu por acaso não tenho aqui resistências de 100 MB neste momento, penso eu, mas é uma questão de ver. Para testar se ele realmente lê essas resistências. E depois aqui uma escala de capacidade até 10.000 µF. Pronto, eu vou então preparar aqui a função de detecção de voltagem. Não sei se conseguem ver, eu estou aproximado de uma extensão e ele está a me indicar. Se afastar, ele acaba por se calar. Entretanto, também tem uma lanterna. Que pode dar jeito. Tem esta função VFC, que é semelhante à VFD de uma para que eu analisei há dias. Que é o Variable Frequency Drive. Às vezes, há de ter outro nome. Mas há de ser um filtro para fazer medições. No caso, queremos medir corrente ou atenção ácida de um variador. Tem até o Hole. Pronto, para congelar o valor momentaneamente, se necessitarmos dele. E pouco mais. Tem também teste de UDES. Ou continuidade. Aqui não tenho como selecionar. Ele é automático. Ou seja, tanto faz uma coisa como outra. Tanto que eu secarrar aqui para selecionar, só muda mesmo a temperatura, ambiente ou a umidade. Pronto, eu vou então preparar aqui as coisas. E já vamos fazer algumas medidas com este aparelho para ver o que é que ele é capaz. Porém, antes das medições, vamos falar aqui de uma função interessante que ele tem. Por exemplo, imagine que eu quero medir 10 amperes. Eu coloquei aqui a ponta para medir a tensão. Quando eu colocar a escala aqui, ele não vai dar erro. Porque se eu quiser medir miliamperes ou amperes com isto, tendo em conta que este multímetro tem uma impedância de entrada de 10 mega ohm, pronto, digamos que é a mesma coisa que eu estar a colocar uma resistência de 10 mega ohm em série com o circuito. Portanto, ele não vai fazer rigorosamente nada. Não vai ler, mas também não vai dar cabo do aparelho. Mas agora imaginem que eu até coloquei aqui a ponteira e necessito medir 10 amperes. Ele automaticamente está a avisar que a ponteira está no sítio errado. Neste caso, eu tenho que retirar e colocar no sítio certo. Se por acaso eu quiser medir tensões, ele volta a me indicar o mesmo. E porquê? Porque a resistência que tem aqui para fazer o shunt para a medida corrente é uma resistência extremamente baixa. E se eu medir tensões, digamos que é a mesma coisa que estar a medir um curto-circuito. Ou seja, dou cabo do aparelho apesar das protecções. Se eu fizerem resistência e colocar a ponta aqui, vai-me voltar a dar o mesmo erro. Pronto, ele tem esta particularidade interessante. E agora sim, vamos então efectuar umas medidas. Eu vou só buscar a breadboard que tem as resistências previamente selecionadas com outro aparelho. E vamos ver o que é que ele nos diz. Pronto, neste momento assim não se consegue ver o que é que tem. Eu vou começar, neste caso, pela escala de 1k, que dá perfeitamente para medir estas duas resistências. Neste caso, a 75 ohm, ele dá-me como 74.2. Eu tenho aqui 74.3. Pronto, não está exatamente dentro deste valor, mas também não foge muito. 110 ohm, 109.2, 109.27. Pronto, também não foge muito do valor. Agora tenho que mudar de escala. Esta é de dois capas. 1991, 92. Aqui tenho 93. Pronto, também não foge muito. Aqui também não foge assim tanto. Aqui já passou a escala. Já vou ter que mudar de escala. Pronto, 19,9. Aqui tenho 19,92. Pronto, também não está exatamente dentro deste valor, mas também não foge muito. A de 100k, vamos ver se ele é na escala máxima. Pronto, ele aqui está-me a dar 99,8k. Vamos mudar de escala, a ver se ele já consegue ler os 100k. Pronto, 100.2. Aqui tenho 100.01. Pronto, também não está propriamente o valor que devia, mas ainda é aceitável. Vamos medir esta de 200k. 220k. 229.69. Aqui está 220k. Também não foge muito. Esta de 1MB. Aqui já não dá. Tem que passar para esta escala. 1,10. 1,10. Aquilo 1,009. Pronto, esta é a que se aproxima mais ainda da medida. E a de 5,6MB. Curiosamente, está com a mesma medida que eu tenho aqui, sensivelmente. Mais coisa, menos coisa. A nível de continuidade. Como se pode vir, ele é extremamente rápido. Acendo o LED à medida que se carrega. Vamos aqui medir o mediúdo. Pronto, tem que medir ao contrário. Pronto, aqui está-me a dar uma tensão de 0.580. 539. Aqui tem como 0.608. E penso que até 0.628. Portanto, nesta medida não está propriamente a dar um valor muito correto. Mas isto poderá ser, penso que dependerá de multímetro para multímetro, da tensão que é usada para teste, da corrente, poderá tudo ter influência. O LED, realmente, ele está-me a acender o LED vermelho, mas não me está a dar a leitura, curiosamente. Vamos ver se ele consegue o amarelo, também não me dá. O verde. O azul, tem um pequeno brilho. Aqui não conseguem ver. E o branco. Pronto, ele nem sequer consegue acender o LED branco. Portanto, a nível de teste de diúdos e LEDs, tenho a dizer que este multímetro não se pode esperar a grande coisa. Ele realmente consegue medir aqui o LED verde, mas não me consegue dar a queda de tensão. Portanto, a tensão que é utilizada para teste, deve ser uma tensão muito baixa mesmo. Pronto. Agora vamos fazer uma medida de capacidade. Uma coisa que me chamou a atenção neste multímetro é que ele é extremamente rápido a fazer medidas. Portanto, vamos lá ver, a nível de capacidade, o que é que ele nos vai dizer. Porque venho aqui alguns condensadores, como referi numa outra análise. Não confio muito nestes valores, confio mais no valor que tive com o outro aparelho. Mas vamos ver o que é que este nos dá. Neste caso, este é de um nanofarad. Aqui está-me a ler como 1,12 nano. Está um bocadinho acima do previsto. O de 100 nano 101.9 101.8, aqui tenho de 101.6. Está a bater certo. O de 1.0 micro 983, aqui tenho 963. Está a bater mais perto deste do que os outros. 4,7 micro. Vamos lá ver o que é que ele nos diz. 4,2. Aqui tem 3,52. E acho que no outro tem 4,5. Portanto, não sei. Teria de ter um antepassímetro. Que poderá vir eventualmente um dia destes. Para esclarecer as dúvidas. Este condensador, 437 micro. Pronto, aqui tem como 458. Não sei qual deles é que estará certo. Como se pode ver, ele é extremamente rápido a fazer as medições. Neste caso, este 2.2 milifarad. Eu tenho aqui como 2.12. Ele me deu 2.185. E eu tenho ativo as medidas de 2.2. Portanto, também não sei propriamente qual é que será o mais correto. Tenho aqui um outro condensador um pouco maior. 4.700 micro. Vamos lá ver o que é que ele nos dá. Pronto. Este curiosamente diz que é que quase 1.700. Pronto. Pudei também fazer aqui umas medidas de tensão. Contínua. Que assim, saberei mais ou menos como é que isto está. Pronto. Eu vou ligar aqui uma fonte que tenho. Vou ligar as pontas. E vamos ver o que é que ele nos diz. 12.11 volts. Curiosamente, foi esta tensão que eu medi ontem com outro aparelho. Portanto, a nível de medição de tensões, pode ser que está lá. Já agora vou aproveitar para fazer a medição à tensão de 5 volts, que eu penso que são 5.08 volts ou 5.1 volts. Pronto. 5.08 volts. Ou seja, a nível de tensões, aparentemente está a medir no valor que devia. De qualquer maneira, poderei ir buscar o meu gerador de tensão e de corrente e tiraremos as dúvidas. Peço desculpa, já aqui estou. Pronto. Vamos então utilizar aqui estes crocodilos ou jacarés. E vamos ver o que é que ele nos diz. Neste caso, isto será para a medição de tensão. Pronto, ele, no caso de 10 volts, está a overload. Aqui, com 10 volts, está a me dar 9.97. Não sei se conseguem ver. Só um bocadinho que eu vou tentar... Provavelmente assim consegue-se ver melhor. Pronto. Neste momento, estava aqui um pequeno curto-circuito e não dava muito jeito. 9.99 volts. Vamos fazer uma tensão de 9.5, 9.48. Também não foge muito. Outro.80, 8.78. 8.10, 8.10. Está a bater certo. 7.3 volts, 7.29. Também 10.000 volts de diferença. Está a bater certo. 6.8, 6.78. 6 volts, está a bater certo. Já posso mudar de escala para ter um bocadinho mais de resolução. Pronto. Vamos fazer aqui. 5.70, 5.717. 5 volts. Também está mais ou menos a bater ela por ela. Lá está. Esta fonte realmente foi medida e os valores que medicam estes estavam a bater com os que eu tinha medido antes. Portanto, este aparelho também pode não ser exatamente a melhor referência. De qualquer maneira, ele foi calibrado com um multímetro de 50.000 contagens a 5 dígitos e penso que ficou bem calibrado. Mas lá está. Também não sei qual é a precisão do aparelho nas soluções mais pequenas. Vamos experimentar uma tensão mais pequena. Pronto. Aqui, como se pode ver, há uma variação muito pequena. 3 volts está mais ou menos dentro do que é suposto. 2 volts. Se baixarmos aqui, podemos mudar a escala. 900 milivolts. Está a bater certo. 600 milivolts. Está perfeito. 200 milivolts. 100 milivolts. Pronto. Acho que aqui, não há dúvidas, está mais ou menos a bater ela por ela. Vamos aproveitar. Vamos desligar isto. Vamos trocar a ponta e vamos fazer aqui uma medida de miliampéres. Como se pode ver, ele já está a avisar. Pronto. Por acaso, não sei o que é que se passou, mas realmente ele está para 600 miliampéres, mas podemos usar a escala de 100 miliampéres, que dá perfeitamente. Vamos colocar-os como tenso, como corrente. E agora, eu penso que me enganei aqui em qualquer coisa ou não? Pois, não sei. Deixem-me chegar aqui a uma conclusão. Pois, já sei porquê que isto não estava a dar. Mas, realmente, o material tem sempre razão. Pronto. 18,7 miliampéres, 18,67. 17,80, 17,78. Também não foge muito. 17,10 tem quase 17,10. 16,40. 14 miliampéres e meio, também está mais ou menos a bater certo. 12,30, pronto. Isto tem aqui umas pequenas variações, mas é aquilo que eu digo. Este aparelho também pode não estar exatamente como devia. Aqui, está mais ou menos dentro do valor. Vamos baixar ainda mais. E agora, peço desculpa que isto não era para ter saído. Pronto, 5,9. Está mais ou menos ela por ela. Vamos lá ver se, passando abaixo disto, eu consigo mudar a escala. Pronto, 1 miliampéres. Depois, aqui já passa uma escala mais do que eu suposto, já não vai dar. Pronto. 0,7 miliampéres, é o que eu estou a ter neste momento um pouco mais ou menos. Pronto, digamos que ele, a nível de corrente, nesta gama mais baixa, não está propriamente com uma boa precisão. Mas, como eu já referi, também pode ser deste aparelho. É uma questão de depois fazer o teste. Pronto, sendo isto, vou fazer agora umas medições de corrente, em série com esta fonte, como fiz ontem, para testar o multímetro. Portanto, vamos colocar este para 10 amperes. Vamos trocar a ponteira. Vamos tirar esta também. E vamos aqui preparar as coisas. Vou pôr a fonte para o lado. E neste caso, vamos ver se conseguimos fazer aqui algumas ligações. Mas, sem precisar de andar com muita fiarada. Então, neste momento, vamos colocar a resistência aqui, ok? Então, vamos lá. Não sei o que é que se passou aqui, não sei se é da própria, seu contacto da ponteira ou alguma coisa que se passou. Pois já sei o que é que se passou, realmente o material tem sempre razão. Pronto, como não sei se lembram, ontem quando fiz a medição com esta resistência de 8 ohm, ele estava a me dar, acho que era 2,9 amperes, não, por acaso estava a dar um bocadinho menos. Não sei até que ponto é que esta medida esteja certa, mas vamos fazer com a resistência de 8 ohm. 1.43 amperes, penso que foi o que me estava a dar ontem, depois poderei confirmar. E ainda... Cerca de 700 mAh que era o que me estava a dar ontem, vamos já ver o que é que ele me dá. Pronto, aqui está a bater certo, curiosamente, eu penso que a nível de amperímetro também esteja mais ou menos, ela por ela. Pronto, outras funções, ele quando está a medir tensão alternada, penso eu que também me diz a frequência, como estávamos a fazer a experiência, e de facto, se ligarmos o filtro, vamos ver o que é que ele nos diz. Ok, está a medir mais ou menos a mesma coisa, porque eu não estou a medir a sida de nenhum variador, nem nada que se pareça. Mas como se pode ver, está a medir a tensão que existe na rede, e está-me a dar a frequência. Eu neste momento não tenho aqui outra fonte de tensão alternada que pudesse usar, mas pronto. E agora, depois disto tudo, vamos ver o que é que eu tenho a dizer sobre isto. Pronto, em relação ao multímetro, eu gosto muito dele pelo display, tem um display realmente muito interessante, não tem backlight, mas também não precisa, porque este display mesmo com sol dá perfeitamente para ver. Aliás, eu sei que aqui está a fazer um pouco reflexo da cama e estamos de dia, mas consegue-se ver. A funcionalidade de indicar que a ponteira está mal metida, também é uma coisa interessante, não sei se repararam que eu queria medir amperes, tinha posto para 10 amperes e tinha a ponteira neste lado, ele obviamente que disse logo que não. A nível de precisão, pronto, se calhar não é tão preciso quanto aparenta, pelo menos nestas medidas de corrente mais baixas não me pareceu ter uma precisão por aí além. Mas, lá está, este aparelho que eu estou a usar também pode não ser o supra-sumo para a calibração. A nível de resistências, como se viu, os valores também não fogem muito do que eu aqui tenho, também não quer dizer que os valores sejam os verdadeiros, obviamente. Eu quero acreditar que quando tirei estes valores com o multímetro estava-nos bem. A nível de condensadores, há valores que batem certo, outros valores também não bateram, lá está. Eu também não tenho nenhum capaciente de precisão neste momento, estou a ver se arranjo um para poder fazer a comparação. A nível de LEDs, desíldo-me um pouco, porque se eu tiver que testar a queda de tensão de um LED num circuito, simplesmente não consigo. Se bem que, pronto, para isso também há testadores de LED e de Zener, que trabalham com uma tensão mais elevada e dá para testar até uma série de LEDs. Mas, de qualquer maneira, pronto, deu para testar o diúdo de silício, deu-me uma queda de tensão inferior ao que aqui estava, onde noutros aparelhos tinham uma medida superior, neste tinham uma medida inferior. O LED, tanto o vermelho, como o verde, como o amarelo, ele realmente acende-os, mas não consegue dar a queda de tensão deles. Também é uma coisa que, não sei porquê, não faz sentido, tendo em conta que é um aparelho de 2021 e que, segundo Lee, tem um processador dual-core e, como vocês viram, no caso da medida de condensadores, ele foi extremamente rápido. O LED azul e o branco, pronto, o azul ainda brilhou um bocadinho e o branco nem sequer acendeu, ou seja, ele deve ter uma tensão de saída para os LEDs, mesmo muito pequena. Pronto, isso foi uma coisa que eu não gostei, mas funções interessantes. A parte de ter a temperatura ambiente e a umidade relativa, acaba por ser uma função interessante. E acredito que até funcione, mas a ideia não era usar este multímetro para ter a umidade relativa nem a temperatura. Neste momento estão 28 graus, é bem possível, porque isto aqui por Braga está a ficar um assim a motos que tosta. E a umidade relativa, pronto, mantém-se mais ou menos no valor que estava. Pronto, outras funções. A parte que dá para testar baterias é interessante, ou seja, ele, em vez de usar a parte do voltímetro, pelo que eu li, usa um circuito de carga que é para conseguir fazer, talvez, melhor a medição. Aqui, o isolamento dele é importante. Isto é classe 2, se não me engano. As ponteiras de prova que vieram com ele, pronto, não são as piores de todo, mas, eventualmente, irei recomendar umas de silicone. E guardar estas. E pronto, não tenho muito mais a dizer. Ou seja, isto é um último que custa cerca de 30€. Se calhar, se tivesse visto esta análise à parte dos diúdos, provavelmente não tinha gasto dinheiro nele, mas também não vou dizer que o vou deitar para o lixo, muito pelo contrário. Poderá sempre servir para um desenrasque. Já vimos que a nível de tensões, pelo menos, ele até está mais ou menos dentro daquilo que é suposto. E pronto, dito isto, penso que não há nada mais a dizer. Espero que tenham gostado desta análise. Subscreva o canal. Até à próxima. 73. 73. Obrigado.